Salve, salve galera do canal ShadowCabuGames Estamos aqui para mais uma gameplay de Far Cry 5 Talvez a última, pois estamos indo em direção ao pai Vamos acabar com o pai, onde tudo começou lá naquela igrejinha Onde a gente chegou de helicóptero para acabar com ele Essa vai ser a chance que a gente vai ter de eliminar de vez Joseph Cid Após derrotar os seus três filhos, Jacob, Faith e John Então agora nós estamos indo aqui na região dele, na região do Joseph Estamos saindo daqui de onde a gente fez a missão para conseguir o urso A gente pega ela e vamos que vamos Estou aqui em uma caminhonete da seita E curtam, se inscrevam, compartilhem no canal Comentem aí o que vocês estão achando dos vídeos Alguns vídeos aí saíram meio que como um teste Utilizando a imagem do mixer Mas eu vi que falha muito Não fica legal com a velocidade de internet que eu tenho aqui para upload Que é baixa O download é alto, mas o upload é baixo Então vou continuar utilizando da minha placa de vídeo A imagem e o áudio do mixer Aí na descrição do canal tem Tem um link aí, se vocês puderem doar alguma coisa e ajudar no canal Vai ser show de bola Para que eu possa estar trazendo vídeo para vocês Jogos para vocês Se vocês pedirem algum jogo Tiver ao meu alcance Vou postar também E vamos que vamos Ó galera, estamos chegando aqui a 160 metros do local Já dá para ver as tendas Eu vou descer do carro Desde já já vou pedir desculpa Se o jogo ficar mudo em algum momento Vai ser porque Apareceu algum Rádio filho da mãe tocando música Que eu to tomando muito strike de uma música Principalmente aqui no Far Cry Que tem os radinhos espalhados pela Pelas cidades, pelos acampamentos E se entra no carro Ligo o rádio, etc Isso tá me ferrando Então você fica mudo um pouco Por causa das músicas Aqui a gente está com os comandos Travados Não dá para bater Não dá para fazer nada Chegamos Caramba, só eu e ele mesmo Quando o cordeiro abriu o quinto selo Vi debaixo do altar As almas dos mártires Mortos pela palavra de Deus Você transformou a minha família Em mártires Estou preparado para fazer o mesmo com a sua Ah, estava fácil demais Ah, que bosta Ele nos ajudará pelo que escolhemos neste momento Os policiais Estavam com a gente E a gente salvou Onde cada desprezo E a galera que está torturada Cada escolha revela os nossos pecados E aonde esses pecados nos levarão? Aonde esses pecados te levaram? Os seus amigos foram pegos e torturados E a culpa é sua Inúmeras pessoas foram assassinadas E a culpa é sua O mundo está em chamas E a culpa é sua Doente Isso valeu a pena? Valeu? Quando vai perceber que nem todos os problemas são resolvidos com uma bala? Quando você chegou aqui Eu dei a escolha de ir embora Você escolheu ficar Sob o rosto de Deus Te faço essa oferta Cara doente, mano Abaite suas armas E você leva os seus amigos Vocês deixam o meu rebanho e a mim E vão em paz Vão em paz? Seu insano do caralho É mesmo? Não deveríamos estar aqui pra começo de conversa Sabe o que fazer, recruta? Lembre-se Nossa Vão dar mais uma escolha pra gente, mano Deus está vendo Oh E agora? Eu tô vou resistir Não dá pra ir em paz Mesmo que eu perca a 3 Ainda vou salvar a cidade Cada escolha Revela nosso pecado Será que depois dá pra voltar e desistir Pra ver o que vai rolar? Seu pecado não é a ira Ou vou ter que zerar de novo? Você preferiria ver o mundo sofrer e queimar Do que engolir o seu orgulho? Eu cortei e abri o sexto selo E eis que houve um grande tremor de terra E o sol tornou-se negro E a lua tornou-se como pão Seus amigos agora têm a verdade Eles aceitaram o cordão do Éden do coração Vão morrer Vim Nossa, tem que matar todo mundo Ah, da hora Dá pra ressuscitar do nosso lado Levanta, 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 levanta Eu quero acertar os 3 Beleza, salvamos os 3 Vai ser maravilhoso quando vocês falharem E agora Pô, fui lá do outro Isso que entrou na minha frente Eu que dei todas as chances E você desperdiçou Você fez o mundo desmoronar ao nosso redor Não consegue ver Vou tentar seguir O meu rosto é o da verdade Morre não, cara É uma família pra criar Pastor Você Que deveria guiar essas pessoas Não é isso doente Não, eu não tô montando o meu exército Que maluquice completa Que merda é essa Ele vai voltar Tudo o que você fez Tudo o que conquistou Tudo pelo que você lutou Não serviu pra nada Vou completar a munição Beleza Me volta Um Eu não tô maluco Eu não tô maluco Se não me engano, você quer Sniper. Você é Arqueira? Quase nunca... Au! Acho que eu não deveria nem ter ressuscitado você, mano. Nossa, acho que foi ele que ressuscitou. Ah, você que é Arqueira. Cadê minha arma? Meu Deus, achei. Já era. Perdoe-os, pai. Eles não sabem o que fazem. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus. Os sete anjos de Deus receberam sete trombetas. Esse cara é muito doente. Houve vozes... Truvões... Relâmpagos... E um terremoto. Joseph Sid, você está preso. E ouvi uma grande voz que dizia aos anjos, e de derramais sobre a terra. As sete taças... da ira de Deus. Que loucura, mano. Tava muito fácil pra ser verdade. Acabou, criança. eu... Eu sou Deus. Eu sou Deus! Eu sou Deus! Eu sou Deus! Mano Caracoles, e agora? Ele não tava certo, mano Alguma coisa ele armou Viu essa merda? Onde quer que seja, seja o que estiver fazendo Vá pro bunker, agora! Nós vamos morrer Nós vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Vamos não, vamos não Vamos morrer Vamos morrer Vai dar certo Que lado agora? Corre, corre, corre Oh Vamos morrer Ah nossa, tinha uma bomba aqui velho Ah, o carro travou Mostra Ah Haha Voltamos rápido Vamos lá, corre, 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 corre Um minuto e pouco pra chegar nas... Da tempo Da tempo, da tempo, vai da tempo, vai da tempo, vai da tempo Cala a boca, idiota Que loucura Corre, 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 corre Cala a boca, Jota, não vai dar certo Juntos para sempre, é concluído Quero ver que o cara está vivo, ele que vai abrir a porta do carro Olha lá, sabia, tinha sido muito, muito fácil Ah, droga Já estou dentro do bunker Atenção, atenção Este é o sistema de emergência Abre-se imediatamente Abre-se imediatamente Mesmo esquema, só que agora Filha da pi Oh, shit Droga Merda, merda, merda Que os críticos foram silenciados Que as corporações foram apagadas Que o mundo foi purificado pelo fogo sagrado de Deus Você explodiu umas duas, três Algivas aí, sei lá Bomba de grande ataque Eu estava certo O colapso chegou E o mundo como conhecemos Acabou Esperei tanto tempo Tanto tempo pela profecia que Deus usou no meu ouvido se concretizar Preparei minha família para esse momento E você a tirou de mim Eu deveria te matar por isso Mas só restou você Você é a minha família E quando o mundo renascer Nós vamos para a luz Eu sou seu pai E você é meu filho E juntos Marcharemos Ao portão do Éden Sai fora, babaca Mano, que merda Como assim acabou Como assim acabou? Como assim acabou, cara? A gente não mata ele Ele estava certo Que rota, cara Mano, que viagem Deve ter um final além desse Escondido Não é possível Vai até rolar aqui O crédito Curtam, se inscrevam Compartilhem o canal Shadow Kabuki Games E galera Vamos levar, mano Mano, que viagem Galera, é isso aí Vamos finalizar Esse gameplay Por aqui Toco o barco Bola pra frente, galera Falou Deixa só Voltar pro jogo Antes de cortar de vez Porque vai que tem alguma coisa Mas você vai ver Que não vai ter nada Eu vou cortar Que isso, cara Fiquei indignado com esse final Não é possível Tá tomando toda a torre E acabou É isso aí Acabou, galera Que loucura Por esse final Bem, mano É isso aí E... Falou, galera Até mais Tá tomando toda a torre